Tomás Tinoco, 44.512. Vamos juntos implantar a escola em tempo integral para todos. Escola técnica em tempo integral e profissionalizante, para as nossas crianças e jovens serem educados, orientados e cuidados. Criança na escola integral forma homens e mulheres com um futuro melhor. Vamos concluir as 10 escolas técnica profissionalizantes inacabadas há mais de 5 anos. Conto com seu voto Tinoco, 44.512.